A energia faz parte da nossa cultura, da nossa identidade. Quando falamos em energia, temos inevitavelmente que falar de energia eólica. Através do apoio dos nossos excelentes parceiros, conseguimos unir energia e cultura. Com o Wind Art Project, quisemos associar a energia produzida pelas nossas torres à energia de dois dos mais reconhecidos artistas portugueses contemporâneos. Associei-me ao projeto Wind Art pela originalidade do projeto, pelo facto de nunca ter feito um objeto de tamanha grandeza e pelo facto de ser o projeto maior do mundo em altura. E há poucos projetos artísticos que tenham essas características. Primeiro, que seja obra pública. Segundo, que tenha a dimensão que tem a turbina eólica. E terceiro, a originalidade. A novidade e o facto de ser num sítio bastante inesperado, fizeram que o meu interesse fosse muito grande e com que trabalhasse com grande afinco para este projeto ser realizado. O Wind Art é um projeto que apanhámos desde o início, pois identificámos nele os valores da sede. As pessoas, a paixão, o orgulho, as parcerias, a performance e a segurança. O Parque Alte do Sul é o resultado de anos de desenvolvimento tecnológico. Um projeto que agrega todo o conhecimento angariado na última década do melhor que se faz em Portugal e no mundo. As turbinas eólicas geram mais que energia. Geram emprego, desenvolvimento e futuro. O Ementa da Beira reúne condições únicas de vento num lugar de extrema beleza. É, por isso, possível aliar uma vez mais a arte e a cultura ao nosso desenvolvimento através do território e dos produtos. É isso que estamos convencidos que o projeto da arte nos ajudará a conseguir. Esta peça tem por base uma técnica de revestimento em vinil impresso que cobra a superfície do algerador com padrões e gráficos que simbolizam a riqueza de texturas naturais de espécie de árvores da região estabelecendo uma ligação com os elementos que dão vida e energia ao próprio local. De entre estes elementos gráficos emerge a forma de um olho humano que visa representar simbolicamente um farol que humaniza e ilumina o espaço à sua volta. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto